Então, muito obrigado, hein? Abre, abre, abre. Abre aí. Abre aí em cima. Abre. 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 Como é que é? Como é que é? Ele sabe. Ele foi buscar aquela coisa para o molequinho. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, abre. 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 município, mais uma coisa, não vamos recuar, não vamos recuar, vamos até as últimas consequências, estou a receber mensagens da beira, dizem que há mais de 500 jovens que querem vir a Maputo e estão disponíveis, dizem que estão dispostos a tudo, mesmo a morrer, mas querem vir para Maputo, 500 jovens, se eles pensam que estamos a brincar, então vão saber o que é uma brincadeira mesmo, se eles pensam que podem desafiar, então vão encontrar um desafio que nunca viram na vida. Antes de ontem, estávamos no centro de coefereza, Joaquim Sessano, eram 4 mil jovens que estavam comigo, vieram 30 polícias armados, os jovens perguntaram, podemos esmagar, podemos esmagar. Eu disse, eu disse, ainda estamos a lutar nos tribunais, mas depois de terminarmos a luta nos tribunais, se eles continuarem a querer roubar a nossa vitória, vamos esmagar. Se eles continuarem a querer nos roubar, eu vou dar ordens para os 500 jovens da beira hora, para virem para aqui, para reforçar, se eles nunca souberam o que é a confusão, vão conhecer confusão agora. Vão conhecer confusão agora. Então, meus irmãos, hoje vamos para casa, mas amanhã, à mesma hora, chamem todos, filho, mulher, esposa, sobrinho, cunhada, avó, chamar todos amanhã. Queremos 50 mil pessoas aqui amanhã.